Música 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 Mazar Segal foi um artista versátil do século XX. Criou esculturas, pinturas, desenhos e até móveis. Aqui no Brasil ele influenciou o modernismo e pintou o nosso cotidiano da época. Toda essa história está registrada aqui, na Casa do Pintor, que hoje é um museu. E a partir de agora o Cidade Viva vai te contar toda essa história. Música 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 Para a gente entender um pouco a importância do Lazar Segal para o mundo artístico, o Jorge vai ajudar a gente na missão, ele é diretor aqui do museu. Então a gente vai começar primeiro entendendo quem foi Lazar Segal, porque ele é de onde veio. Ele era russo, da Lituânia, na época do Império Russo, e ele tinha uma irmã aqui no Brasil. Ele fez uma rápida visita em 1913 e ele deve ter gostado muito das perspectivas da luz brasileira. E fins de 1923 ele migrou para ficar com a primeira esposa, que era alemã, Margarete. Falar da história de Lazar Segal é falar obrigatoriamente sobre o Brasil. Essa primeira passagem do artista pelo país, em 1913, citada pelo Jorge, rendeu uma exposição num salão alugado na rua São Bento, aqui em São Paulo. A essa altura o artista era influenciado pelo impressionismo. Aqui no museu as várias fases de Lazar Segal são apresentadas na mostra Idas e Vindas, Segal e o Brasil. Nós podemos dizer que esse espaço aqui dessa exposição é um pouco biográfico, né? Ele tem uma ordem cronológica. Vamos começar falando um pouco dessa fase impressionista dele. Como começou ele na arte plástica? Olha, ele é um artista que nasceu no final do século XIX, 1889, e começou, como todos os pintores naquela época, influenciados pelo impressionismo e por um pós-impressionismo, por um pré-expressionismo, enfim. Fazendo a Academia de Berlim e a Academia de Dresden. Mas ele vai mudando. Ele é um artista, Nayara, que ele vai mudando até o final da vida. Ele, há um sentido evolutivo da obra. E a ideia desta exposição de longa duração, que sempre mudam, né? É algo bem didático que pega a época europeia e a época brasileira, onde ficam muito claras as diferenças. No térreo está a fase europeia de Segal. É no início desse período que ele se casa com sua primeira esposa, a alemã Margarete Kouac, em 1918. A versatilidade do artista fica bem nítida logo no começo da mostra. Esses são quadros da fase impressionista do pintor, pinceladas e características marcantes. O impressionismo foi um movimento de pintura nascido na França no século XIX, que influenciou muitas obras que são conhecidas até hoje, como essas de Monet. E essa obra, totalmente diferente, né? Ela também foi pintada por Segal agora durante o expressionismo alemão. Aqui é um bom exemplo do assim denominado expressionismo alemão, onde você vê uma altíssima geometrização. Praticamente, as casas estão amontoadas. É tudo muito triangular, há um recorte muito ríspido. Isso é típico, digamos, das vanguardas históricas. Então, a obra é mais mental do que representativa do que está sendo pintado. Então, ela tem um dinamismo próprio. E as cores são de grande intensidade nesta paisagem que se chama aldeia. Apesar das sonoridades parecidas, impressionismo e expressionismo são estilos completamente distintos. O expressionismo vem depois do impressionismo, no século XX, para apresentar uma arte mais emocional, cheia de cores e formas. Aqui no Brasil, Anitta Malfatti foi uma das pioneiras dessa vertente. Aqui é um espaço interessante, onde você vê figuras meio deformadas, muito trágicas. Tem a ver com uma obra seminal, chama Eternos Caminhantes, que foi confiscada na famosa exposição de 1937, Munique, chamada Exposição da Arte Degenerada. Foi assim que o Hitler e o nazismo denominou a arte moderna do período. Foi um grande sucesso, teve milhares de visitantes. Foi inesperada a reação, porque as pessoas gostavam de ver a arte moderna. Teve até um efeito contrário, mas foram obras roubadas, confiscadas. Foi pelo governo nazista, foi uma tragédia, realmente, para os pintores. A exposição Arte Degenerada foi criada pelo governo nazista de Adolf Hitler para desmoralizar os pintores modernos em julho de 1937. Entre as 650 pinturas expostas, obras de Picasso, Marc Chacal e, é claro, Lazar Segal. Uma delas, chamada Eternos Caminhantes, está aqui no museu. Essa obra, Eternos Caminhantes, tinha desaparecido. E a viúva do Segal, a Geni, depois que ele falece, ela reaparece no mercado e ela atrasa o Brasil. O que foi uma sorte para nós, e para o museu, e para a história do Segal. Ele deve ter lamentado muito o desaparecimento dessa obra. Pertencia ao museu. Ele nem chegou a saber que ela foi reencontrada. Não, ele não chegou a saber, infelizmente. Bom, aqui, Nayara, é um momento também chave na produção e na vida do artista. É um momento brasileiro. É um momento brasileiro. Como que ele representa esse momento brasileiro? Ele está de mãos com a esposa Margarete Alemã, que pela expressão não parece estar muito feliz. E ele faz uma espécie de afirmação de identidade, dizendo, eu fico por aqui. Meio que se veste de mulato, a não ser as roupas europeias, mas a pele. Ele traz para ele a identidade brasileira, né? Ele faz um gesto de afirmação brasileira. Aqui, um cruzamento de identidade europeia e brasileira. O que você acha que o Brasil despertou nele? Olha, provavelmente, a ideia de um país grande, de um país de futuro, como se dizia, uma estabilidade, né? Poder trabalhar aqui sem o sofrimento da velha Europa. E eu acredito que ele ficou encantado com a luz, com essa luminosidade. Lázaro chega ao Brasil em 1924, mesmo ano em que se separa de sua esposa alemã. Margarete não se adaptou ao clima tropical, ao contrário de Segal, que no ano seguinte se casava com Geni Klabin. Começa aí a influência brasileira nos traços do pintor. Nesse corredor aqui, a gente percebe uma influência muito grande afro-brasileira. Eu queria que você falasse por que tantos retratos de negros... Então, isso tem origens estéticas. As vanguardas históricas se voltaram muito para o primitivo. O próprio Picasso retrata negros no início da obra dele. Então, o Segal achou um terreno fértil para essa representação. Junta também o tema da pobreza e, na realidade, é uma adequação. Porque nós vemos na etapa inspecionista a prostituição de rua. E aqui ele também retrata a prostituição. Quer dizer, onde entra bastante o elemento afro. Especialmente do Mairro do Mangue, no Rio de Janeiro, que era perto do Cais. Margarete, saindo um pouco do campo das artes, quem era o Lázaro Segal? Quantas vezes ele foi casado, ele teve filhos? Sim, ele veio com a primeira esposa, que não se deu bem no Brasil e voltou depois de um ou dois anos. Era europeu, hein? Era europeia. Ela era europeia? Sim, sim, alemã. Ah, tá. Margarete Quark. E depois ele encontra Genin, com quem ele vive até o fim da vida. Um matrimônio estável, tiveram dois filhos, Oscar e Maurício Segal. Aqui a gente também percebe uma outra vertente do Lázaro, que são esses móveis. O desenho é dele, é isso? Sim, aqui ele tem, digamos, o designer moderno. Você vê a coisa geométrica, parece quase da Bauhaus. Esse mobiliário, que aqui é original, foi reproduzido recentemente numa feira de arquitetura e design. Mas a estante é muito funcional, as cadeiras, a mesa e o próprio tapete com o desenho dele, que foi também reproduzido. É uma visão, digamos, de um espaço mais íntimo e doméstico, com obras do Segal também. Uma das atrações mais interessantes aqui do museu são essas esculturas táteis. Aqui o deficiente visual pode tocar nessas reproduções do artista. As descrições também são em braile. E no próximo bloco você vai conhecer outros ambientes aqui do Museu Lázaro Segal. Estamos de volta com o Cidade Viva Hoje, apresentando para você o Museu Lázaro Segal. Jorge, como vocês conseguiram dar o pontapé inicial para esse museu? Como que as obras foram reunidas? Quando tudo começou a acontecer? Olha, em primeiro lugar, o Segal foi um artista que não precisou vender obra para sobreviver e produzir outras. Ele era de família rica? Ele não, mas a esposa. Ah, tá. Isso permitiu uma vida tranquila. Ela era a Geni Clabin Segal, da família Clabin. Junta-se a isso o fato de que ele era, do meu ponto de vista, bastante retentivo com as obras. Acho que não gostava desgrudar delas. Isso permitiu uma grande concentração. Então, quando ele falece em 57, a família, generosamente, decide fazer algo bastante inédito no Brasil, que é construir o museu do artista, doando os imóveis e todo o patrimônio nele incluído. Toda a coleção. A metade da coleção ficou aqui, preservada no museu. Dez anos depois do falecimento, em 67, o museu é inaugurado. E os dois filhos praticamente ficam na direção do museu, mas especialmente o Maurício Segal, marido da Beatriz Segal. Ele dirigiu durante 30 anos o museu. O museu existe hoje, eu acredito que graças a todos os esforços, mas especialmente do Maurício Segal. As residências foram adaptadas para ser museu, por isso tem um formato pouco tradicional. Sofreram adaptações de todo tipo. Não é algo que foi construído para ser o museu. A arquitetura da casa não foi mantida. Não. E a arquitetura original era do Varchávchik, que foi o grande arquiteto moderno no Brasil, que era também russo e era casado com a irmã da dona Geni, era com o cunhado do Segal. Morava aqui perto. Mas essa arquitetura não foi mantida? A arquitetura, infelizmente, não foi mantida. Eles tiveram que remodelar tudo para poder virar espaço expositivo. Só o ateliê que se mantém fiel ao original. Atualmente, o Museu Lazar Segal integra o Instituto Brasileiro de Museus, que pertence ao Ministério da Cultura. E além do acervo, que conta com mais de 3 mil obras, também oferece outras atividades em diferentes espaços. Esse espaço aqui, com alguns equipamentos de época, já foi o ateliê do Lazar Segal e hoje recebe oficinas de gravura. Não é mesmo, Jorge? Conta um pouquinho sobre a importância desse espaço para a história do artista. Bom, em primeiro lugar, é quase que um santuário isso aqui, porque é o lugar mais preservado, que é o ateliê onde ele produzia as obras. Inclusive, ele é tombado, né? Ele é um espaço tombado, mas isso não significa que não seja utilizado. Então, tem esse gosto, digamos, de saber que as pessoas que frequentam o ateliê para aprender a fazer gravura ou fazer as próprias gravuras, estão utilizando o mesmo espaço que foi usado pelo Lazar Segal enquanto viveu nessa casa. O que hoje é mantido aqui nesse espaço? O que era já daquela época e o que foi alterado? A estrutura é a mesma, essa janela enorme que dá para o jardim, o pé direito, e tem as prensas mais pesadas que são de época. É uma das razões das pessoas virem aqui, porque não tem como ter isso nas residências para imprimir. Então, é muito agradável. E temos um professor que ministra cursos. O ateliê foi uma das poucas partes da casa que quase não sofreu alterações. A foto de Segal entrando no espaço mostra bem isso. Os cursos de gravura ministrados aqui acontecem regularmente e as matrículas são feitas pelo site do museu. Depois das aulas, todos podem apreciar o jardim que fica bem em frente ao ateliê. O museu também apresenta alguns objetos que pertenceram ao Lazar. Aqui estão espátulas, pincéis e tintas utilizados pelo artista. Então, esses materiais eram do Lazar, tudo isso que já tinha exposto? Sim. Isso foi... é como se fosse uma reconstituição do ateliê, na realidade. O cavalete, essa é uma pintura inacabada do pai dele, as tintas, os pincéis, manuais de cores. São os instrumentos de trabalho que é sempre interessante as pessoas verem os instrumentos que ele utilizava para trabalhar. E todo esse processo de preservação dessas coisas foi com a ajuda da família? Sim, a família inicialmente doou tudo isso, mas isso é feito por o setor de museologia, né? Que é quem cuida do acervo. Tudo isso está patrimoniado. No Jardim da Casa, esculturas de Lazar Segal em exposição permanente. O museu também abre espaço regularmente para exposições de outros artistas. Até fevereiro do próximo ano, os visitantes poderão conferir a mostra, esculturas e relevos de Liuba. Liuba é uma das principais artistas brasileiras na arte de esculpir. Aqui no Museu Lazar Segal, sua obra está exposta em mais de 15 peças em áreas internas e externas. Todas as esculturas têm como inspiração formas de animais. Por aqui ainda é possível realizar pesquisas na biblioteca e conferir as sessões de cinema que acontecem semanalmente na sala do museu com programação dedicada ao Circuito Alternativo. E depois de tudo isso, você pode tomar um café na lanchonete do espaço, que também oferece refeições diariamente. O Museu Lazar Segal fica na Rua Berta 111 Vila Mariana e funciona de quarta a segunda, das 11 da manhã às 7 da noite. A entrada é gratuita. E a nossa visita pelo Museu Lazar Segal fica por aqui. E eu lembro que se você pensou em algum lugar que a Cidade Viva pode apresentar, você pode mandar e-mail para tv.com.br. Eu agradeço a companhia e até a próxima! O Museu Lazar Segal fica por aqui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto